Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos explicar pra vocês o que que tá acontecendo, por que que tão falando que o Félix do Stray Kids é bissexual. Teve uma polêmica aí no Twitter. Não é uma triga pesada, não é nada demais. A gente só vai explicar porque tem muita gente com dúvida de se isso é verdade, se isso aconteceu. Se isso é alguma coisa que uma fã inventou. Existe uma fã do Stray Kids que tem até uma página bem famosinha do Stray Kids no Twitter. E ela sempre vai tudo quanto é evento, tudo quanto é fansign. Ela foi no fansign dos meninos agora, lá na Coreia. E ela tava interagindo com os meninos um por um, como a gente faz em todo fansign. A gente vai, pega um negócio, eles anotam, escrevem a coisinha e tal. E ela fez a mesma pergunta pra todos os meninos. Ela perguntou o seguinte, qual é o tipo ideal de vocês? Cada um deu a sua resposta. Na hora que chegou na vez do Félix, a primeira coisa que ele respondeu quando ele ia confrontar com essa pergunta foi, mas menino ou menina? Aí ela ficou, mas pode ser os dois, né? Qualquer um, pode falar qualquer um. Aí ele, ah, de homem seria o Chambin, porque ele é muito masculino, não sei o quê. E de garota seriam as stage, de qualquer jeito eu amo elas. E aí ficou aquela coisa, tipo assim, isso foi uma confissão bissexual. Ele se assumiu bissexual ali, porque ele tem um ideal feminino e masculino. Então assim... E quando ela postou isso, ela foi confrontada por outra gente. Isso é mentira, isso é mentira. Mas não é mentira. O negócio é que tiraram do ar esse áudio, porque é política que a gente não pode gravar em fansign. É proibido. Ela gravou sem a permissão. Ela colocou o áudio, mas eu ouvi enquanto estava no ar. Eu também ouvi. A Isa também ouviu. É verdade. Ele disse isso, gente. A gente coloca... Tá aqui passando aqui o tweet sendo eliminado, mas ele existe. Ele existiu e é verdade. Ele falou sim. Agora a gente vai analisar. Sim, foi isso que ele falou. Vamos analisar agora se isso foi uma confissão. Na nossa opinião é... Não. Não. Na nossa opinião é não. Vamos explicar por quê. Vamos explicar por quê, gente. Vamos lá. Bom, gente, como vocês sabem, a sexualidade dos áudios, ela é tratada como um tabu na Coreia. Assim, principalmente se você for gay ou bi, mas principalmente se você for hétero também, porque todo namoro, não importa o que acontece na Coreia, isso é tabu. Sexualidade, ponto. Sexualidade, ponto. Você ser uma pessoa normal de 20 e poucos anos com os ex sexuais é, assim, crime. Você se assumir sexualmente de qualquer forma, hétero, gay, bi, porque lá a Idols não pode namorar, assim. É um escândalo de qualquer jeito. Exato. E é de conhecimento geral que o Felix e o Tianmin são um dos maiores OTPs dentro dos Fair Kids. A reinteração deles é de fato muito linda. É muito bonitinho os dois. Eles realmente são amigos, assim, de um jeito. Com força. Realmente irmãozinhos, assim. O Tianmin sempre ajudou muito o Felix, porque o Felix não é coreano, ele tá aprendendo a falar coreano, ele é rapper, então é muito bonitinho a troca dos dois. É realmente uma das interações mais fofas do K-Cop inteiro. Então, velho, se você tiver que ter um chip dentro... É bom ter esse. Se você tiver que ter um chip ideal igual o Felix, tem que bom que seja o Tianmin, porque ele é um homão da porra, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que esse homem é maravilhoso, é o Bias Record de todo mundo. Se não é seu Bias, é seu Bias Record. Sim, ele é um cara, ele é muito talentoso, ele é muito maravilhoso. Então, o que eu acho? Vou dar a minha opinião própria, vou dar um exemplo de mim. Eu me considero uma pessoa do espectro heterossexual, não sou da comunidade LGBT. Só que eu tenho um tipo feminino, tipo, dando um exemplo assim. Você tem, tipo, um tipo feminino que você acha mais bonito? Que acha mais bonito, que me atrai mais tanto de jeito, tanto de personalidade. E eu sou uma pessoa desconstruída, graças a Deus, pois sou mulher diva, nós somos... Fadas, seus fadas, por favor. Que se você me perguntasse, e eu falo isso direto, às vezes eu tô com minhas amigas em roda, e às vezes a gente fica bebendo, tipo, o que você namoraria de nós? Tipo, minhas amigas perguntando, velho, você a gente nunca daria certo, hoje eu dou mais certo que o fulano. Então, eu acho que ali, naquele momento, pela naturalidade que ele tratou o assunto, sabendo que é um tabu, porque não foi nenhuma coisa, tipo, o que você quer dizer? What do you mean? Foi tipo, poor girl. É, ele só perguntou, foi o instinto dele de perguntar, isso só mostra, gente, que ele é um homem sem masculinidade frágil. Exato, aí foi o ponto. E é isso que é incrível, porque, tipo assim, num mundo, principalmente na Coreia, que é tão preconceituoso, ter uma pessoa com uma masculinidade que não é frágil, é uma coisa incrível. Eu acho que um homem que não tem masculinidade frágil é um ponto muito positivo pra pessoa. Exatamente. Mas, olha, e frisar que não estamos dizendo que não há possibilidade dele não ser bi ou não ser gay. Não, ele pode ser gay, ele pode ser bi, ele pode ser hétero, top, ele pode ser o que que ele quiser. Pode estar na mão agora, mas... Não vai mudar nada pra gente, porque não importa nada, a gente ama o Felix de qualquer jeito. Exatamente, fatos. Fatos. Então, assim... A gente só está analisando, provavelmente dito, tipo, esse evento isolado. Exato. Isso foi, isso pode ser tido como uma confissão de bissexualidade da pessoa? Não. Não, a gente não acha que isso foi uma confissão. Até porque a gente tem que analisar toda a situação no geral, tipo, vamos supor se ele fosse realmente uma pessoa da comunidade LGBT, ele falaria isso pra uma fã, na frente de mil câmeras, assim, sabendo como é que é a Coreia, sendo que ele é recém-debutado, ele é um menino de 19 anos, não, né, gente? Vamos à cabeça. Ah, nunca que a empresa ia deixar ele fazer isso, porque se quase acabou com a carreira da Ryuna, porque ela estava namorando um homem, ou seja, ela é hétero, imagina... Mulher de 10 anos de carreira, imagina um rookie bi. De que se eu fosse bi, entendeu, na Coreia, do nível que tem coreano, gente, se vocês entenderem a LGBTfobia na Coreia, tem coreano que acha que não existe gay na Coreia. Não existe LGBT dentro da Coreia. Que foi uma coisa que veio do Ocidente pra lá. Que é uma peste do mundo daqui. Ele não ia falar isso, se ele quisesse fazer uma confissão, não seria. Tanto pela lógica, quanto pela naturalidade, porque uma pessoa que ainda está, entre aspas, no armário com certas partes da opção sexual dela, com certas escolhas da vida dela e tal, preferências, não ia tratar isso com toda naturalidade, entendeu? Não iria, não iria. Então é como a gente lê a situação. É. Entendeu? Mas se fique claro, como falamos, ele pode ser qualquer uma dessas coisas, a gente pode ser gay, bi, hétero, que a gente vai amar ele de qualquer jeito, porque não importa. A gente literalmente caga pra isso. Então é isso, gente. Espero que a gente tenha, tipo, solucionado esse mistério pra vocês. Dá a nossa opinião sobre a situação. É mais uma nossa opinião, porque não tem como a gente afirmar, nós estávamos lá. Exatamente. Mas é isso. Não conhecemos o Philips, pessoalmente. Não, não somos amigas dele, infelizmente. Infelizmente. É isso. É isso, gente. Comenta aqui embaixo o que você acha. Quem que vocês acham dos meninos que, na verdade, estão escondendo a sexualidade? Porque não, a gente comenta tudo. Comenta. No respeito, gente. No respeito, no amor. Podemos fazer mil teorias, a gente está nem aí. Exatamente. A questão é respeitar, gente. Aqui é um safe environment, aqui na sessão de comentários. Exatamente. Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Anchau.